Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Mati, beleza galera? Então, hoje tamo aqui com uma gameplay de Rocket League, beleza? É, realmente, muito tempo, acho que eu trouxe uns 2, 3 vídeos no canal, mas tipo, eu era profissional ainda, mas agora eu melhorei bastante, beleza? Então, o que a gente vai tá fazendo? Como, quem joga Rocket League ou quem acompanha só, deve saber que iniciou uma nova season, né? E aí zerou o Sanks, falta uma partida pra eu pegar o rank 2v2 e 1v1 eu já peguei, peguei pra tina 2v4, mas na season 8 eu consegui ficar pra tina 3, só que eu acabei perdendo algumas E hoje eu vou tá gravando aí a última partida pra pegar meu rank 2v2, beleza? E aí vamos ver que rank nós pega Vou puxar aqui, vai tá sendo solo, beleza? Porque não tem ninguém pra upar Vou de breakout, salvamos Mano, é... 2v2, e não acho... Enfim, 2v2 na season passada eu acabei pegando o Dima 3, Dima 3, Dima 1 e essa season eu tô home out champion, beleza? Essa season eu pego, certeza Mas... O que que aconteceu? Agora no MD10 eu puxei tudo solo, só que aí... Mano, eu caí com muito nego ruim, então eu acabei perdendo umas 4 partidas, 5 partidas até Então, não sei, é capaz de eu pegar rank baixíssimo, tipo, Dima 2 Ok? Aí, achou, dessa vez vai entrar Então, bora lá Eu não sou um dos melhores jogadores, mas tipo, vou fazer o possível aí pra tá ganhando a partida, beleza? Pra não fazer feio aí no vídeo Só vamos Ok, pegamos... Ah, não, flipside Esse maluco é um vagabundo Outro time Eu acho que ele joga bem Nossa Já tirou de mim Deixa eu deixar Bela time Time Ai, meu Deus Nossa Não vai ser Falei E, galera, desculpa a minha voz aí, deve tá um pouco baixa que eu tô meio rouco De boa Vai pra frente Ai, Tim, meu Deus Aê, devolou aqui Não Pê, quer pê Ok Mandou sem problema Nossa, dava não, o maluco jogou muito Ai Ixi Ok, vale o chute Bela As maluco eu não esperava, eu acho E já ficaram putas lá, já no chute Mas ok Nice Nice, garoto Que passe lindo Puta que pariu Obrigado também Virando, salvando Manter, velho Continuar assim Não, ok Nossa Pode ir Bela Ah, tem que jogar pra ele Fudeu Vai, 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 vai Que saco, Tim Amorão Fiquei adiantada também Ok, sem problema Vai Vai Linda, garoto Jogar muito Thanks Ainda bem que eu não dei aquele toquinho ali Caramba Só vamos Deixa Ai Ainda bem, cheguei Caraca, que medo dele dar outro toque Você é doido Você é doido Bela Mais, garoto A gente não passa Esse maluco joga bem, velho Joga demais O maluco do outro time O maluco do outro time está com 30 pontos Consegui, consegui Consegui Quase Quase Caraca Sem boost Vai tirar Valei Só fazer Tenta fazer Dunk Inventou Ae Ae Trove Não, não Tava no meio Consegui tirar deles Nem pensar Nem pensar Como é fake O que é isso, cara? Não vou Quase Vem pra mim Caraca Caraca, juntei na pontuação do meu time Vai tirando Golaço Quer dizer, não foi tão bonito Mas Ok Foi gol GG Nice Demais Boa Ok Peguei de uma 3 GG Gás Mandaram jogaram bem Seu humilde Beleza Acho que está aqui Para a gente Efecdiva Eu peguei E aí Fica para o próximo vídeo Beleza Aí Próximo vídeo Eu gravo mais um Partido Não sei Ah, devia um Está de boa Porra Pelo Pelo tanto de partida Que eu Perdi Beleza Meu jogo acabou Travando Não sei se A gravação também Travou Mas não sei Vou continuar Falando Então galera Espero que vocês Tenham gostado Ok Eu não sou Como eu falei No começo do vídeo Eu não sou Um dos melhores Jogadores Mas Estou fazendo o possível Para ganhar as partidas Conseguimos ganhar Eu e o time O time jogou bem demais Não trolou O outro time Jogava bem também Então é isso Até o final do ano Vamos tentar chegar A 300 inscritos Compartilha aí Galera Perdão Por ter ficado Tanto tempo Sem gravar vídeo Mas agora Eu vou Pretendo voltar Beleza Gravar vídeo Principalmente de Rocket League Vou gravar X1 Também Enfim Deixa o like Espero que vocês gostaram Se inscreve no canal Que ainda não é inscrito Por hoje é só E falou